Bom, Tiago, nós somos uma holding especializada em franchising. A gente é proprietário de diversas marcas franqueadoras e a gente aproveita as sinergias entre elas. Então, às vezes a pessoa está numa franquia de cafeteria, tem tudo a ver colocar junto com uma livraria. Ou uma franquia de limpeza, ele também pode ter uma franquia de costura ou uma lavanderia. Então, são coisas que andam juntas e a gente aproveita essas sinergias e repassa isso, obviamente, para os nossos franqueados. Hoje, nós estamos com 730 franquias no grupo, 10 marcas, sendo duas na área de alimentação, que é o Café Donuts e o Grão Expresso. Três na área de serviços, lavanderia do futuro, sapataria do futuro, costura do futuro. Também a franquia imóveis, que é imobiliária, mas também é um pouco de serviços. Aí nós temos a Livraria Nobel, como diz o nome, são uma rede de livrarias. A Nobec, são uma rede de papelarias. As Astras, brinquedos. A gente vem crescendo nos últimos anos em torno de 15% em número de unidades e um pouquinho mais que isso em faturamento. Isso, na verdade, está muito próximo da média do franchising no Brasil, que tem crescido muito nesses últimos anos da mesma forma. No mínimo, R$ 50 mil. A gente, por exemplo, se você montar uma imobiliária da franquia imóveis, você gasta hoje R$ 49 mil. Uma costura do futuro, mais ou menos isso. Até, pode gastar até mais de R$ 1 milhão se você fizer uma mega store da Nobel. Depende muito do tamanho e da localização da loja. A gente tem muitas marcas interessantes, são negócios bons, mais do que qualquer coisa. Então, ele se identifica com a área e quer ganhar dinheiro, tem tudo para dar certo. Agora, tem alguns fatores que são chave nesse poder ganhar dinheiro. Por exemplo, negociação do ponto comercial. Como nós somos um grupo muito grande, com mais de 700 franquias, a gente tem uma relação com shoppings diferente do que se alguém chegasse e batesse na porta lá e falasse, olha, eu quero alugar. Então, isso reflete como? Luvas menores, um curso de ocupação menor. Isso vale para outras áreas. As compras, se você vai montar uma livraria, por exemplo, da Nobel, a gente tem mais de 200 lojas de operação. Naturalmente, os seus custos vão ser muito mais baixos do que alguém que vai chegar lá numa rede menor ou numa loja individualizada. Então, na franquia imóveis, temos um acordo com o Banco Santander que dá um rebate sobre os financiamentos imobiliários gerados pela rede. Então, ele nunca, como imobiliária independente, vai conseguir um acordo desse tipo. Então, sempre que você trabalha em rede com gente séria, você tem um ganho de escala, o seu custo fica menor, a chance de você retornar é maior. Agora, no final de tudo, a pessoa tem que se dedicar, tem que ser responsável, ética, para no seu trabalho poder ter o retorno. O que eu acho é que a pessoa tem que gostar do que faz, antes de mais nada, encontrar uma franquia que ele se identifique, que ele tenha prazer e foco. Apesar de ter tanta alternativa no mercado hoje, se ele souber trabalhar direito no que ele escolheu, ele vai se dar bem.